Graças a Deus, meus irmãos, aqui é a mão Wagner, da cidade de Cajueiro, Alagoas, de Vicar. Deus, minha querida humanidade, eu queria relatar aqui uma obra que o Senhor fez na cidade de Sorocaba. Deus deu graça, Deus está trabalhando em uma empresa, e Deus mandou a palavra, disse que ia fazer um grande velagre. Uma reunião, muitos não gostam de reunião de enfermo, mas na reunião de enfermo, Deus visitou muito a minha alma, até que eu achei que Deus ia selar a minha alma, que Ele dê com a bendita promessa. Mas Deus, por misericórdia, naquele dia Deus surpreendeu, o Senhor falou que ia fazer uma obra na virada da noite, na madrugada. E à noite de 15, encostou um carro, trabalhava de segurança, Sorocaba, uma empresa por nome de Galo Frios. E Deus mandou um irmão com um carro, encostou, um anzarrete. De repente, eu me assustei, consegui aquele carro parar na frente da empresa. Ali não parava carro nenhum, mas de repente o irmão desceu com a sua enteada como filha, e ela em depressão, total em depressão. O Senhor deu graça de ali olhar o quadro dela, muito difícil, peguei na mão dela gelada, era como um robô, topada de remédio. E ali, tinha um hospital, hoje não tem mais, Teixeira Lima, hoje não existe mais, foi tudo desativado. E ela ia nesse hospital, ficava 3 meses, 4 meses, 5 meses, e retornava para casa. Daqui a pouco, pela crise de novo. E assim foi por muito tempo. Naquele dia, ela chegou em frente, nós ali, naquele lugar, não pude receber os fazênticos, mas tinha uma grade. Uma grade. Isso que cercava para a empresa. Coloquei a mão sobre a grade, peguei na mão dela, a mão gelada. O Senhor deu graça. De cantar três hino para ela. Cantei o Forte Rocha, o 91. Que hoje o Forte Rocha é o 31. Então, tem o hino 91. E o hino 22. Na época, ela conserva a paz. Com o cabelo, cantar. O Senhor deu pra pegar. E anunciar pra ela. Aonde você estiver. O Senhor está encontrando contigo agora. O Senhor está repreendendo essa enfermidade que está em quem? Jesus Cristo Nazareno repreende essa enfermidade. Ofermidade, sai da minha serva agora. Quando eu falei isso, ela deu um pulo pra cima, voltou em si. Deus começou a visitar ela. E ali, ela olhou em mim. Sorrindo. Perguntou até onde ela estava. Como que ela veio parar ali? Falei, não, fica tudo em paz, tudo tranquilo. Seu pai saiu com você, dá uma volta. Como pai, padrasto, mas como pai. Importante que Jesus te ama. E eu creio que Deus seja um grande milagre hoje na tua vida. Eu falei, amém, irmão. E ali, conversando normal, já foi embora pra casa. Aí fiquei sabendo que Deus o libertou. E através dessa obra, Deus chamou o padrasto, irmão. Essa graça maravilhosa. As idades de Sorocaba, Deus fez esse milagre. E o nome de Deus está sendo adorado. E o nome de Deus está sendo adorado. Quando eu entrei numa roça junto com meu tio, o irmão Nelson, o saudoso irmão Nelson, que me evangelizou, tinha um dom excelente pra evangelizar. E as almas que ele anunciava, aquele que me obedecesse, Deus levava. Mas o Senhor deu graça, ele nos pegou o evangelho, ele nos converteu. Não vinha de crente. Eu estava datinhando ainda, tinha ali uns 15 dias de crente. Mas andando por meio daquela roça. E eu, meu tio e um irmão de Arco, ali de Paraná. Não vou falar a cidade, porque eu não lembro se era agora. Foi muitos anos. Há 25 anos atrás. E de repente eu senti uma fisgada na minha perna. E achei que fosse uma cobra. Falei, tio, o bicho me picou. Ele voltou junto com aquele irmão. Meu nome já voltou falando a linguagem dos anjos. Aí quando eu fomos olhar, era uma ali, uma taturana. Aqui no nordeste, que eles chamam lagarca de fogo. O Paraná é maior, muito grande. E venenosa. Eu tenho problema de alergia, irmãos. Eu sou alérgico. Mas naquela hora, eu lembrei do pregador que prega na frente. Passei a mão. Ele disse alguma coisa mortífica de picar. De morder, não fará dano algum. E eu naquela hora passei a mão. Deus passou aquela dor. E ali eu fiquei normal. Aconteceu nada. E no mesmo dia, Deus permitiu que picou. A taturana daqui, ela também picou o filho do nosso irmão porteiro da igreja. E o menino foi pra UTI. Quase que morre. Aí Deus falou pra mim. Eu poupei você. E ali, o senhor mostrou pra nós o seu amor. E aqui agora no nordeste, em Alagoas, cidade de Cajuino. Tem o filho da minha esposa pra resolver um problema na secretaria. E do lado da secretaria tá em frente o DR. Eu fui encostei em baixo numa árvore do lado do hospital. Encostei em baixo naquela árvore. Fiquei esperando. E de repente eu vi um negócio caindo no meu pescoço. Quando caiu, eu coloquei a mão. E eu vi que queimou minha mão, queimou meu pescoço. Catei depressa, ranquei. Era uma lagarta de fogo. Eu peguei e matei ela. Na hora eu falei, agora eu passo ali. Eu sou alérgico, vou passar no médico. Vou contar a situação, vou fazer uma ficha. E quando eu tava indo, Deus falou no meu coração. Eu não sou Deus que te libertou, você lá no Paraná. E ela disse, ela era muito mais venenosa que eu daqui. E você não crê? Eu falei, eu creio, senhor. Eu creio. Creio de alma. E o senhor falou, então, você não vai passar no médico, não. Porque eu sou médico dos médicos. Se você crê, você não tem mais nada. Falei, eu creio. Só fui lá, peguei um pouquinho de álcool, passei no pescoço, passei na mão. E a mão ficou queimada. Vermelhou, vermelhou. Mas Deus fez essa obra. Fez esse milagre na nossa vida. E o nome de Deus tá sendo glorificado. O irmão que Deus fez aqui conosco, na cidade de Delmir Gouveia. Entre Delmir Gouveia e Paulo Afonso. Deus preparou de nós irmos lá para uma missão. E nessa missão, Deus muito nos abençoou. Passei muita luta para chegar até lá. Não queria ir. Queria até ir aqui para a Cira. Os irmãos cuidaram para ir para a Cira, Pernambuco. E Deus mandou a palavra e disse, Jona, eu mandei você para ir para a Nenívia e você quer ir para a Tarsis. Alguém que está aqui vai passar uma prova grande, porque eu mandei você para um lugar e você quer ir para o outro. E Deus permitiu, irmãos, que eu comi cinco machichos envenenados. Porque o irmão tinha passado um veneno, bastante veneno. Era para dar uma dosagem. Ele deu três dosagens a mais. Duas dosagens a mais. Em total, três dosagens. Para matar o mato e deixar na terra. E como ele ia plantar, ele queria fazer isso aí meio rápido. E Deus permitiu que eu cateia aqueles machichos e comia aqueles machichos. Esqueci, cheguei em casa, esqueci. Só lavei o machicho, comi cru mesmo. Aí passei mal. Três dias morrendo, morre. Meio caindo, meio cambeteando, não sabia o que era. E aquela aflição de alma para se eu ia morrer, o coração para se eu ia explodir. No terceiro dia eu lembrei. Ainda viajei três dias, cinco motos. Deus me guardando, sobrando, quase batendo. Junto com a esposa na garupa. Deus nos guardou. Mas Deus é tão maravilhoso. Que quando eu cheguei no terceiro dia, que dava três dias. Três noites, como o João não passou no vento da baleia. Deus deu um estralo na minha mente. Fez eu saber que eu tinha comida aqui no machicho envenenado. Eu liguei para o irmão. Ele falou, irmão, não acredito que você comeu não. Corra para o médico. Ele falou, não. O médico nada. Vou esperar em Deus. Se for de ir, eu vou. E se não for de tempo de eu ir ainda. Se Deus precisar de mim, eu estou aqui. Aí a minha esposa correu, moeu um carvão. Tudo dia me colocou na água. Carvão vegetal. Esse carvão que o povo assa carne. Mais novo. Virgem. Moeu. Colocou num pano. Escorreu. E deu para mim. E deu para mim. Ali. Bebi aquela água. Demorou meia hora. Começou a sair pelos poros. Começou a sair pelos poros. Tudo o veneno. Aquele veneno começou a sair pelos poros. Aí o senhor falou assim. Agora você vai, Jonas, para lá? Ou não? Eu vou, senhor. Eles me aqui. Aí já liguei para os irmãos. De Paulo Afonso. Com Deus. Eu me julgou veia. E fui para lá. Nessa missão. Cheguei lá. Saí daqui. Era sete horas da manhã. Deus permitiu que eu perdi o ônibus. Aí Deus me provou. Perdi o ônibus. Peguei um ônibus. Cheio de problemas. Com os pneus tudo careca. Descemos aquela serra ali. Para quem conhece aqui. Alagoas. A serra. Que vai para. Ali. Sai cortando aqui. O meio. Porque é abrangulo. E desce. Palmeiro dos índios. O ônibus ruim daquele. E Deus nos guardando. E o motorista andando com força. E o clamando a Deus. Aí. Cheguei lá no lugar. Que era. De Vizento e Paulo Afonso. Até que cheguei naquela ponte. Que é uma ponte. Que fala ponte do Kennedy. Que é em Paulo Afonso. Cheguei lá. Deus preparou. Meu irmão estava me esperando. Amigo meu. Nosso irmão Erivan. E aí. Estava um senhor. Que era. Pastor da Maranata. Com ele. O senhor deu graça. De pregar o evangelho. Para esse senhor. E converteu na hora. Outro dia. Foi marcado o batismo dele. E. E através dele. Estava também um moço. Ali da cidade. De Agrestina. Testemunhado. E aí o senhor deu de. Pregar umas partes. Para aquele moço. E. Naquele dia. Tinha batismo. E. Foi feito o batismo. No Rio São Francisco. Deus chamou. Aquele pastor. E chamou. Aquele moço. Que hoje. É nosso irmão Lula. Deus chamou ele. E. Foi uma obra muito grande. Deus permitiu. Que o carro dele. Tinha quebrado. Ficou uma semana quebrado. Ano em Paulo Afonso. Mecânico nenhum. Achava. O problema. Daquele carro. Quando nós chegamos ali. O filho do nosso irmão. Ele falou. Nosso irmão Gabriel. Falou. Bom. Wagner está aqui. E. Você está aqui. Eu acredito que você está aqui. Até agora ainda. Porque. Ele vai pregar para você. E Deus deu graça. Toda honra seja dada a Deus. E nós anunciamos o evangelho para ele. E Deus fez essa obra maravilhosa. E ali também. Nós já. Saímos dali. Já fomos para. Tivemos ali. Em Delmiro Gouveia. Também estive ali. Petrolândia. Já é Pernambuco. Junto ali. Dundiaco. Gente boa também. Um menino bom. Um menino de ouro. Fiquei na casa dele. Depois ele trouxe de volta. Até nosso irmão. Ali. Mauro Elcio. Ancião. De Delmiro Gouveia. Homem de Deus. Caro servo de Deus. Nos recebeu com tanta alegria na sua casa. Ele me chamou para ir para a missão. Ele foi um senhor que fez o batismo. Lá. Desses dois irmãos que eu contei. Aí. Deus por misericórdia. Preparou de nós sair. No sertão mesmo. Anunciamos para a senhorinha. Deus chamou ela. Anunciamos para ela. Um dia. No outro dia. Foi batizada especial. Deus preparou também. Ali o irmão falou. Então a missão para você irmão. Vá. Que o Mauro Elcio falou para mim. Que é um senhor de Delmiro Gouveia. No sertão também. Ali perto do. Por isso aqui do Sinibu. Vamos ali pregar o evangelho. Para um senhorzinho lá. Que era sanfoneiro. Aí estava com a enfermidade do câncer. Na sua barriga. Perto do seu abdômen. Muito. A enfermidade dele muito avançada. Preguei o evangelho para ele. Deus já tinha permitido os irmãos pregar. Ele não quis. Quando foi para batizar. Ele desistiu. Naquele dia. Deus criou um caminho. De nós estar lá. Mas lá não tinha água. Aí eu liguei para minha esposa. Minha esposa falou assim. Fala. Você está lá no Moíro Ivan. Lá lá. No sítio lá. Lá tem tanta água. Na beira da represa. De Paulo Afonso. Com o Delmiro Gouveia. Vai lá. Aí peguei. Liguei para ele. Ele falou. Pode vir. O ancião está no jeito. Que é para batizar. Aí. Como os irmãos. Estavam todos em reunião. Os anciãos. E. Não sei se era a Pira. Que estava. Era Maceió. Aí. Conversei com o irmão Maurício. O irmão Maurício pegou. Falei. Pode deixar. Que eu vou ligar para o meu cunhado. Que ele não foi para a reunião. Que é o irmão Marcos. De Paulo Afonso. Caro servo de Deus também. Ancião ali de Paulo Afonso. Irmão Marcos. Foi lá. Que é cunhado. Irmão Marcos. Fomos lá. E fizemos o batismo. Daquele senhor. Foi guerra até para fazer. Do jeito que eu estou resumindo. Porque. Foi muita guerra. Tinha uma mulher do lado dele. Que cuidava dele. O inimigo usou dela. Para ele não batizar. Mas Deus tomou o caminho. Ele batizou. Aí Deus preparou. Quando eu voltei. De lá. Já voltei. Para o sítio de novo. Quando cheguei no sítio. Estava um senhor. Lá de Águas de Lindóia. Eu sei que ali. Águas Bela. Águas Bela. Perdão meus irmãos. Águas Bela. E Deus deu graça. De chegar lá. Era um maçom. Deus deu graça. De pregar o evangelho para ele. E ele creu. Estava na cadeira de roda. Aí fomos fazer o batismo. No Rio São Francisco. E de repente. Quando eu fui trocar a roupa. Tinha um rapaz lá. Tomado com o espírito contrário. Que eu passo a mão na cabeça dele. Que morava na fazenda. Nesse sítio. E Deus. O irmão de Águas contou para mim. Que ele tinha passado a mão na cabeça. E o senhor me tomou na linguagem. Passei a mão na cabeça nele de novo. E ele voltou em si. Pronto. Até que já tinha sido batizado. Ele falou. Não ainda. Vai ser batizado agora. Elevemos ele. Batizou ele também. Louvado seja Deus. Irmãos. O senhor preparou. Também. De lá no sertão. Não sei se é Aipim. Que é. Depois de Neumir Goveia. Também deu graça. De pregar. Na casa dos índios lá. Que a família todos são índios. E o esposo dela. Dessa índia. 93 anos de idade. Foi uma guerra. Muito grande. Mas cheguemos lá. Na hora o inimigo quis se apoderar dele. O maior senhor deu de repreender. Coloquei a mão na cabeça dele. Deitado na cama. Na situação extrema. Mas Deus deu graça. De pregar para ele. O batismo de Jesus Cristo. E eu gravei. E mandei para o ancião. Quando preguei para ele. Se ele cria. Ele falou. O batismo de Jesus Cristo. Ele falou que cria. Se ele aceitava o batismo. Batizar. Para salvar a alma dele. Ele falou que aceitava. Mandei. Para o ancião. Já marcou o batismo dele. Aí voltei no outro dia. Fizemos o batismo dele. Foi uma guerra muito grande. Mas Deus deu vitória. Não. Ali o senhor preparou. Fiquei 17 dias. E naquele lugar. 17 dias. Ali entre Delmir Gouveia. E Paulo Afonso. O senhor preparou. Ali também. Aquele. Que era pastor de outra igreja. A esposa dele estava. Lá. Parece que. Vitória do Espírito Santo. O senhor deu graça. De pregar para ela. Por telefone. Ela veio. Ali também. Chegou de viagem. O mesmo dia que chegou. Chegou. Era meio dia. Um domingo. E. Ali. Por umas 3 horas da tarde. Foi o batismo dela também. Ela se converteu na hora. O senhor deu graça. Pregar para ela. Explicar a parte dos pastores. Explicar. Sobre o véu. Sobre. Vai estar em 16 de Romano. Versículo 16. Somente a igreja de Cristo. Salta. Costa do Santo. O senhor deu explicar. Que está na Bíblia. E ela se converteu. E. Batizou também. Sei que o senhor preparou. Nessa missão. Teve sete batismos especiais. Cinco. No São Francisco. E dois no sertão. E o senhor chamou oito almas. E o nome de Deus está sendo glorificado. E exaltado. O senhor trouxe essa parte para passar para a querida Irmandade. Estou aqui hoje. Resido. Aqui na cidade de Maceió. Cidade de Maceió não. Cidade de Cajueiro. E estou aqui no estado de Alagoas. Que a capital é. Acho que é Alagoas né. E estamos aqui em Maceió. Só que estou no interior né. O interior se chama Cajueiro. E. Quando Deus preparar os irmãos vem nos visitar. Será uma alegria receber os irmãos na nossa casa. Outra vez o senhor despreparar. De contar outras obras para os irmãos. O senhor tem feito muitas obras de conversão. Muitas obras. E nessas obras que o senhor fez. Nessa missão entre Belmir Gouveia e Paulo Afonso. O senhor deu graça. Ali permitiu. Que. Dali. Duas almas. Deus já recolheu já para o seu reino de glória. Então a gente fica contente. Porque foi duas almas firmes. Deu fruto. Agradeço a Deus por. Ter essa liberdade. E mandar. Essas obras. Os pequenininhos de Deus. Estão ouvindo onde tiver. Seja sua causa. Seja sua luta. Sua guerra. Ou enfermidade. Se você crer no nome do Senhor Jesus. Deus fará uma grande obra. Agradeço. A Deus primeiramente. Deus abençoa toda a irmandade. Os quatro campos da terra. No nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Deus abençoa. Obrigado.